para fazer o meu quarto que eu nunca mais fiz, os férias do ENEM com eles, as férias, esse aqui só tem que estar sério, vamos ver agora, vamos embora primeira palavra valendo, pix de mil reais, milzão, milzão, agora sim, quem erra paga, fechou? está tudo certinho ou como é? não, não, então vamos lá, vamos fazer só o teste, só o teste, bora, só o teste, a primeira palavra é muito fácil, a palavra se chama, exceção, muito fácil, muito fácil, exceção, bora, primeira palavra muito fácil, primeira palavra teste, exceção, deixa eu ver logo daqui da cunha, que acontece a cabeça no celular porque vai? não não op Jeanneiro, 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 adeITEI Essa daqui é muito fácil. Olha, quem acertar é cenzão, viu? Ah, isso aqui é o único para acertar. Facinho. A palavra é autoestima. Pronto. Autoestima... Ah, essa aqui é... Essa aqui é para ganhar dinheiro mesmo, essa aqui. Essa daqui é para ganhar dinheiro mesmo, essa daqui. Só isso, Cunha? Só isso? Só isso? Tem um negócio de mão? É, estou pensando. A palavra exata, né? Se for num concurso, não ia passar, não. Vamos lá. Essa aqui, essa aqui é... Cadê? Cadê? Que da gota? Essa daqui vale mil, viu? Se... Não acertou não? Não. Se eu tivesse ia perder cem, viu? Eu tenho uma chance. Um, dois, três, tem acerto? Acertou a fé da pé. Acertou, deu você a ela. A gente está separado. Esse é para Juninho. Esse homem é muito esperto, viu? Esse homem é muito esperto, viu? Ele botou separado. Olha! Eu já vinha com ele, né? Quer dizer, entendeu? Vai entrar mais uma participante, já que a Leandro... Dinheiro... Dinheiro... Corre embora? Olha. Palavrinha fácil, valendo mais cem, viu? Essa daqui todo mundo vai acertar, pô. Essa aqui eu botei já para vocês ganharem mesmo. A palavra é... Tridimensional. Muito fácil. Essa daqui é para ganhar dinheiro mesmo. Não, não é para... Bora. Tridimensional. Tridimensional. É porque tem um... Essa é um mudo aí, vocês não sabem não. Daqui a pouco vocês vão saber. Cadê? Olha, menino. Tridimensional. 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 Ah, entendi eu. Eu não errei não. Cadê? Vamos lá, Jaqueline. Tridimensional. Tridimensional. Olha, a garaguda ganhou. Aqui é o quê? Um. Tridimensional. Não, eu tinha botado antes. Ganhou mais cem. Tridimensional. Você veio para onde? Acertou, 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 acertou. Acertou. Sorte do c... Valendo, cenzão, cenzão. A palavra é... Vocês já sabem. Vocês são pais de família lapiseira. É muito fácil, pô. Lapiseira está aqui. Aqui, olha. Ei, olha para a dalha não, viu? Não, vai lá para o salão. Não, não precisa olhar para dar uma lua. Lapiseira. Vamos ver. Vamos ver aqui a advogada aqui. Vamos ver a advogada. Parou para pensar. Uma já foi. Uma já foi. Tem que voltar a estudar, viu? Você é formada já? Formada? Mentira, é sério mesmo? Que sério coisa. Eu ia tomar dúvida. Eu ia tomar dúvida também, hein? Vai, Rony. Vai, lápis. Vai. Tempo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Tô. Vai, escreva. Escreva. Você escreveu. Cadê? Essas duas errou. Para prender. Cadê? Errei. Ah, viu, Dago? Você merece mil. Errou é com S. A palavra é essa aqui, ó. Número dois, ó. Deixa eu dar aqui o zoom. Número dois. A palavra é muito fácil. A palavra é abscesso. Ah, também, meu amigo. Essa daqui, viu? Sabe, sabe. Você é estudioso. Você já... A palavra é abscesso. Preveniu. Deixa eu dar aqui o... Olha, aquele nem capaz de saber essa que a gente estuda. Essas coisas. Oi. Errou. Eita. Tá, tô dizendo. Tá, tô dizendo. Tá. Você tá no mundo deitar porque que é essa mãe. Eu não sei não, hein. É, só por uma besteirinha que você errou. Cadê a sua? S6. Tá deixando a palavra. S6. É. Né? Eita. Olha, gente. Que coisa linda. A função não era ganhando para os dois. Acertou. Acertou, Jaqueline. Palmas, Jaqueline. Palmas, 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 palmas. Como é que você era? S6. Última palavra para encerrar e para dar cada um mais senha. A palavra é bijouteria. Vamos lá. Bijouteria. Vamos lá. Se vira nos trinta. A palavra é essa. Se vira nos trinta. Vamos lá olhar aqui. Quem? Quer perder tudo que você errou? Não. Meu Deus. Oi. Bijouteria. A Malu errou ali. O negocinho ali que eu vi ali. Mas vai... Bijouteria. Tá errado aqui. Tá errado aqui. Tá errado aqui. Tá errado. Erradíssimo. Bijout. Bijouteria. Faltou só a Malu aqui, viu? Ela já tá errada. Tá errado do seu, querida. Viu? Tá errado mesmo. Essa é brincadeira, viu? Fica entrando de que ela acerta, viu? Mas tá errado você, meu amor. Bijouteria. É com E. Beijouteria. Beijouteria, viu? Errou todos então. É. Vamos ver lá. Cadê? Fez quantas palavras? Ele acertou uma. Sete. Acertou quantas? Pelo celular que filou. Acertou quantas? Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Tá errado nessa conta? Ei. A gente já tá passeando, né? Acertou duas, errou três. Então tá negativo o saldo, viu? Cadê o meu dinheiro? Não, senhor. Nada de negativo. É, quer dizer, eu sei que eu tô desempregado há oito anos, então... Jaqueline, deixa de enrolar. Que as regras... Ela deu um tapa, né? Ela... 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 Jaqueline, as regras era que uma certa anulava uma... Uma errada anulava uma certa. Eu só fiz cinco. Mas por que? Mulher, você sofreu no final. Ela quer me dar mais duas. Ela quer me dar mais duas. Ela quer me dar mais duas. Ela deu... Eu sei, nem... Jaqueline, eu tenho vergonha. A errada é cinco. Eu não. Ela deu uma toma nessa conta. Ela foi foda. Ela foi foda. Ela foi foda. Ela foi foda. Ainda bem que o pai achou engraçado, viu? Porque se fosse depender do concurso... Meu amigo, essa é super foda. Meu Deus, ainda bem que ele é engraçadinho, gente. Porque se fosse depender, mano, de um supletivo aí... Oi, are we business early?